E aí pessoal, estamos passando aqui Vire à direita para a Avenida Presidente Vargas Por Belém de São Francisco É Terra da Anuvilha escorrega E a gente está indo lá hoje fazer uma visita Conhecer a família organizadora desse evento E é isso aí Edson E Alex Estamos indo lá Agora vai dar uma hora da tarde A gente está passando aqui A gente está vindo de Sergipe De Poço Redondo E vamos passar lá para conhecer Então aguardem aí os vídeos Quer dizer, esse vídeo já vai estar junto com os outros Vou fazer um vídeo só para vocês conhecerem aí Essa Anuvilha aqui faz sucesso aqui Toda a região de Belém Está fazendo aí Também sucesso no Nordeste Já vai querer mandar convidada aí Para vir correr com essa Anuvilha Valeu E estamos aí Está faltando aí 21 quilômetros Estrada de terra aí Só o filé Daqui a pouco nós chegamos lá E estamos aqui em Riacho Pequeno Pessoal E outra viu Nós estamos matando o povo de fome Esperando O povo está esperando nós para almoçar É 1h41 E Estão sem almoçar rapaz E aí E aí Alex Está como? Não Nada Também mexo comigo Estou só na merenda Essa ali também Comer bem pouquinho Espera Pessoal Pessoal Estamos aqui no Riacho Pequeno Estou aqui com o Isaías Toda a família aí Que faz parte Dessa Dessa Anuvilha Escorrega Como vocês já viram aí no canal Como vocês já viram aí no canal E hoje a gente vai apresentar ela pessoalmente aqui para vocês O Isaías Vai apresentar toda a equipe aqui que está presente E daqui a pouco a gente também vai estar mostrando A Anuvilha em primeira mão Meu nome é Isaías Aqui de Riacho Pequeno Estamos aqui Para a gente é um prazer Receber aqui Valnei Santo Com a equipe dele aqui em Riacho Pequeno Que vieram conhecer O nosso Riacho Pequeno E Anuvilha Escorrega Estamos aqui com Meu menino Caio Dané Ilson Que ajuda ele a cuidar Anuvilha Escorrega Minha esposa Samira Estamos aqui com o vaqueiro Darcy Que sempre está junto com a gente Não perde uma carreira da Anuvilha Aqui Derlan Derlan Que é o vaqueiro Derlan Desenrolado Soltador da Anuvilha Escorrega O original E Caburé O vaqueiro também Caburé Que sempre está com a gente aí Aqui no Riacho Pequeno Para a gente É um privilégio Ter vocês aqui com a gente Conhecendo o nosso Riacho Pequeno É um prazer mais Valnei É quando a gente estiver com você aqui Soltando a bezerra No dia da aposta Aí vai ser alegria maior O chuveirão está drogado E dizer assim Que para nós é motivo de grande alegria Receber você Sua equipe Veio fazer essa visita Foi algo que nem estava assim planejado Mas que foi muito bom E que venha mais vezes É isso aí pessoal Então Quero Deixar um abraço aqui Para todo o pessoal De Riacho Pequeno E região De Belém de São Francisco Pessoal de Salgueiro Cabrobó Orocó Todo esse pessoal Que faz aqui O meio Próximo aqui De Belém de São Francisco É isso Mais alguém Quer falar alguma coisa? Darcy Aqui é a maior alegria Que a gente Temos aqui Cada domingo Que a novilha escorrega Corre Porque a gente Tem aquele prazer De comemorar Porque aqui A gente não temos Outro evento A gente tinha Mas depois dessa epidemia Aí parou tudo O único é Isaías Que está Prosseguindo com esse evento E a gente Agradece demais E com fé em Deus É de crescer mais ainda Do que o que está Né? É Que a novilha é boa A novilha Não tem igual aqui não É isso aí Fiz o povo esperar Para almoçar Agora fiz andar a pé Aí está bom No ar Né? Desse jeito E é Alex? Vamos aqui conhecendo Beleza? Para almoçar Para almoçar Procurando Senão Está o carro Ele não escorrega Deslão Mas ninguém Vai dar fé Para almoçar Para almoçar Vamos lá Paralman Para almoçar Para almoçar Para almoçar é que é isso? é um bom oi? é um bom é um bom e vai vir no final é um bom é um bom é um bom não tem que ir no meu Ele conhece os amigos dele. É o panda. É o panda. O que é isso lá? O Nastro do Fai. Boa salgadinho? Ah, não vê o que tem lá no curral dela. É o caba pula para dentro, pula para cá e pega. Parece que está calor. É o cachorro. O pessoal está tentando pegar ela para a gente ver de pertinho. Não joga a corda não, você vai alisando ela que aí você pega. Ah, ele tem medo, ele vai alisando ela. Corta nela, Caio. Joga a corda ou você não larga? Não, só ele pega da forma que ele é acostumado. É, embora... Com um mês, se você não olhar bem, não conhece não era assim. Porque o cara não dá muito. E mama direto. Você deixa tomar lá para viver. É isso aí pessoal, aí escorrega. Eu vou filmar desse lado aqui para mostrar o tamanho dela. E o pessoal que está aí, olha. E aqui está disponível. Aqui me acho pequeno para quem quiser marcar a carreira. Só falar aí com o Isaías. É bem mansinho, né? Está bem fácil de pegar ela. É só... Estamos por cá, a raquinha escorrega aí, disponível para o raqueirama aí, quem quiser vir. Está aberto aí. Pode vir, estamos esperando. E aí, o que é que vocês dizem aí? É fácil de pegar ela? Rapaz, fácil não é não. Só vindo mesmo para ver como é. Quem acha fácil é só ele, né? Chegou bem ligeirinho. É. Está tranquilo aí. Aí quem marcar a carreira do teu pai é tu mesmo? Nós dois aí. Falando com o de nós, nós marca ali direitinho aí tudo. Pronto, vamos deixar o contato no vídeo, né? É. Pronto, tem mais alguma coisa para falar? Vocês? Só agradecer primeiramente a Deus, né? Por ter permitido, né? Esse dia como hoje. E agradecer a você por ter disponibilizado de sair de lá de Sergipe, né? Que você está numa pega de boi lá. E passar por aqui, conhecer o Riacho Pequeno. Para a gente é um prazer imenso, né? Em nome de todos os moradores da nossa comunidade. E para a gente é um prazer imenso, viu? Você participado aqui dessa pega da escorrega. E se Deus quiser, vocês vão vir filmar aqui a carreira de escorrega. Se Deus quiser. Isso. E que a escorrega ela está começando. A gente costuma dizer isso, né? É o início de muitas ainda que virão, né? Tem 12 carreiras, né? É. São 12. Pois é isso, pessoal. Satisfação ter esse momento também. Ter podido passar por aqui, né? A gente fez um esforço e veio aqui. Acredito que essa novilha e toda a família aqui só tem a oferecer coisas boas aqui para o Riacho Pequeno. E que vocês aqui da Redondeza, quando tiver uma carreira, venham aqui prestigiar. Que com certeza vai ser um ótimo evento, não é isso? É verdade. Com certeza. Temos aqui de braço aberto para receber todos vocês que quiserem vir. Estamos aqui. Prontos. Gratidão infinita a todo mundo. Inclusive, né? A você, Val, por tudo. A gente só tem a agradecer. Vamos juntos. Então, toma. Solta o tabuízerro. Aí, vai soltar. Aqui é o menino que dá comida a ela, dá banho, bota no ar-condicionado. Aí todo mundo acha fácil. Todo mundo está achando difícil de pegar. Agora, isso daqui é bem fácil. É o único que acha fácil. Todo dia pega, bota o cabrinho nela. Bem fácil aí. Esse homem aí. Forte e pronto. A gente estamos aqui de braços abertos, esperando toda a vaquerama que vinha de toda a região, com todo amor e carinho. Que é o evento que mais a gente gosta e prestigia. Beleza. Todo mundo está acabando. Todo mundo está acabando. Todo mundo está acabando. Tá bom? Quero agradecer a Deus, que é o protetor amado. Estamos mais Valdino e Santo, que é o filmador do gado, representando escorrega, que aquela ali não sossega, dando cambão nem cavalo. E aí, aí, aí. E aí, aí. Atuada é inspirada e agora eu vou começar. Isaías, irmão é o cabas espetacular. Cai é o treinadorzinho dela Vai botando pra lascar Engorde ela que eu treino E no dia só venho soltar Vaqueiro espetacular Aqueles que é do gibão Quero pedir pra vocês E deixar nessa gravação Samira tá convidando Os vaqueiros do sertão Pra vir eles fazerem a aposta Que Valdinei vai filmar E ninguém não pega ela não Valeu, Valdinei! Valeu! Tomei os talentos da irmã! Aí! Tomei os talentos da irmã! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.